Fala galera do canal Rulio Play Games, tudo tranquilo? Mano, isso aqui que fala com vocês é o Rulio e nós estamos aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft E como vocês votaram aí na enquete que eu fiz hoje de manhã Deu uma grande galera querendo ver o nosso mago, velho Olha aqui como é que tá bonito o menino Deixa eu mostrar pra vocês quanto que eu tô de level Eu tô com 384, ele não tá forte, ele tá fraquíssimo Mas a gente vai colocar ele numa BGzinha agora e a gente vai ver o que que rola, tá? Eu tô fazendo uma build de fogo nas paradas, velho E eu tô querendo fazer um teste aqui Eu vou entrar nessa BG agora como gélido Mas eu queria entrar também em PVP como fire E eu tô fazendo os bagulhetinhos aqui do set de Azerita Eu tô colocando tudo fogo Eu quero fazer uma build de fogo pra poder focar em arena com a galera Porque eu gosto muito de jogar arena E aí eu vou começar a dar uma focada pra poder subir bastante o level de PVP e tal Aqui a gente já começou na Paradations Eu tinha deixado o joinando já antes de começar o vídeo Então já deu sorte que a gente começou de uma vez Deixa eu só dar uma editadinha aqui no LVUI Pra não ficar uma caca completa Eu posso deixar aqui no cantinho, né? Como o chat tá minimizado Dá pra gente deixar ali, não vai ficar feio Ficou bonitinho até A gente pode pegar isso aqui e colocar o Daninho aqui em cima Só a título de curiosidade Mas eu deixo aqui no canto e já me dá um funny kit Porque eu gosto de deixar as coisas meio homogêneos, né? Meio simétrico Então, vamos lá Deixa eu fazer... Eu não sei onde que tá a minha skillzinha Vamos fazer aqui um food pra galera Um food truck Já vamos dar um... Cadê meu... Ué, mano Cadê minha skill de dar o buff? É o buff Já clica na barra Tá faltando espaço pra colocar a skill aqui Eu vou ter que colocar mais uma barrinha aqui embaixo O que que é isso aqui? Cultura de gelo Conclui a recarga dos seus feitiços Esse item aqui é mó bom, véi Esse de roubar feitiço eu não uso muito não Esse efeito durou mais dois minutos Tranquilos Eu coloquei aqui na barra Tem uns que eu não tô acostumado a apertar os botões, cara E pra ser um bom player no PVP A gente tem que saber todos os skills do personagem, né? Então eu já começo meio que na desvantagem aí Mas a rotação de mage gelo é muito gostosinha da gente fazer Dá pra dar uma brincada maneira E acredito que a gente vai nessa BG aqui Se o nosso time tiver uma galera boa A gente consegue se dar bem Ó, tem priest pra carai Tem três priest Três xamã Três mage Um paladino Não, paladino é esse aqui O que que é esse aqui? Meu Deus O rosa não é o paladino, mano? Inspecionar Ó, o rosa Ué O rosa O rosa é paladino, sim Paladino O que que é esse aqui? Não, deixa eu ver O que que essa cor é Druida Meu Deus Eu não peguei nem a montaria Deixa eu pegar a montaria É bom que eu chego depois na treta E eu chegando depois Eu já consigo fazer um esculacho Aqui a galera O que que eles fazem? Eles ficam brigando aqui no meio E, mano Brigar de mage ali no meio É muito bom Porque eu só vou tacar a nevasca E vou ficar congelando todo mundo Eu devia ter chegado um pouco mais cedo Então a galera Nossa, ninguém foi no meio da nossa Vai dar tempo dos caras pegarem E a gente não vai poder fazer Nende Tem que chegar dando hit lá no meio Tem que chegar dando hit Tem que chegar dando hit Porque senão Os caras vão pegar Vou puxar um escudão aqui Boa É isso aí mesmo Que É isso que os caras são acostumados a fazer Mas a gente conseguiu deixar umas skills ali no Na galera Só pra não Não poder bater um pouquinho na galerita Dar uma congelada nesse cara aqui Cadê meu boneco, velho? Eu não sumonei Meu Deus, trolei Vem, neném Congela ali Tem que focar o healer Tem healer pra caralho Ih, já fudeu Já fudeu demais Cadê, velho? A skill não tá no lugar Ah, a skill não tava Cadê meu mouse? Meu Deus Essa BG aqui não começou De um jeito muito bom, não Essa skill aqui, ó Ela tá num botão muito ruim, velho Tem que colocar Shift 4 E isso aqui, aqui Aí, agora ficou bom É... Eu tava jogando Tava de um jeito Agora mudou Ficou de outro jeito Que loucura Os caras tão pegando O ideal, então A gente tá perdendo a batalha ali na ponte O que a gente faz? A gente tenta Dominar bases Ué Por que que tá da aliança, mano? Ah, eu sou da aliança Eu tô na aliança Meu Deus do céu Então tá bom Tamo com 3 bases Tamo bonito Não tamo prosa A horda pegou Uma para... Aí, aí tá trolando, hein? Feral Tão falando que o feral Tá muito bom Tá da hora de... Isso, me dá os bagulho aí Mandar um daninho Sai de mim Aí é doido Juntou um paladino também, né, mano? Eu tô jogando sem fone Deixa eu colocar o fone aqui Caraca, velho Não tá legal Não tá gostoso Tá difícil Bom, ainda... Ainda tamo com 3 bases Os caras tão lutando fora da parada ali Deixa eu dar uma ajuda aqui Matar esse druida Tem um healer curando ele ali, velho Dá um... Cadê meu polimorfe, velho? Por que o polimorfe não tá na barra? 300 healer ali Como é que faz? Como é que faz, velho? Sem o polimorfe na barra Não dá pra ser feliz, né? Cadê? Polimorfia Tem que tá aqui, ó Tem que tá aqui, ó Arranca essa porra Aí, agora com o polimorfe A gente consegue fazer uma diferencinha Tem um tanque aqui E a galera tá focando no tanque Enquanto os healer Tão só de boa Isso, garoto Bate nos healer Vai tomar um poli Ah, tá com esse shield desgraçado Fica parado aí Vou dar um... Ó, a vida desse cara aqui, ó Boa, boa, boa Dá um poli nesse corno Congelar ele Não congelou nada O paladino healer Tá meio roubadinho, hein Você tá maluco O cara não perde vida, velho Vamos aí, time Dá um pau nesse pala Aí, fodeu Uhul Dá uma congelada nesse candanga aqui O foda é que a gente não tem contingente pra dominar essa ponte aqui, velho Vou tentar Dar um poli nesse pala ali Congela, sai vazado F1 shieldzinho Teleporta, fora Meu Deus do céu Não tem skill Cadê meu teleporte, velho Os cara pegaram as bases nossas do lado de cá E ficou ruim Vamos sair vazado Ai, os cara tão atrás de mim Meu Deus Mandei pros caras focar healer ali Que pelo amor de Deus Não tem como Ser feliz se não focar os healers Eu posso mudar de spec no meio da Caraca, se eu puder mudar de spec no meio do bagulho Será que dá? 20 segundos, mano Por que eu não ressuscitei junto com aquele corno? A gente tá perdendo por 100 pontos Mas é porque a gente tá conseguindo bastante base Então, enquanto a galera estiver focando base A gente não tá tão ruim, não Pegar flag eu acho que dá 100 pontos Então é sossegado Se a gente manter base A gente consegue ficar meio que no parelho Eu vou tentar mudar pra Fire Vamos ver se a gente consegue fazer Alguma brincadeira Aqui, ativa, ativa Ah, não é possível, velho A galera é FK, ó Ó, tá perdendo Já fica a FK Tem que pegar a bandeira, mano Você tem que pegar a bandeira A horda tomou A horda tomou o bagulho Agora os caras vão descer tudo na flag loucuramente É só a gente vir aqui e dominar isso aqui, ó Ah, já tem 10 negros aqui atrás de mim, cara O que eu vou fazer da vida? Vamos lá, matando o cara que tá cá É um healer É um healerzinho que tá com a flag Vai entregar, né Vacilão Bursta mesmo Bursta mesmo Ah, não congelou o DK, velho Nossa senhora Um milhão de boneco batendo em mim Não tem sustain que aguenta isso aqui, não Você tá louco? Não deu pra congelar Não deu pra fazer nada Nosso time tá muito disperso Tá muito sem foco O que que adiantou? Pegamos a flag Aí já veio o bonde Libertar espírito 16 segundos A horda entregou a bandeira Caras, ainda dá pra ganhar isso aqui ainda Na moral É só a gente focar A galera começar a bater mais nos healers Do que no Do que nos tank, né Porque tinha um druid da tank ali Que ele tava segurando muita pancada E isso aqui não pode acontecer não Os cara não pode ficar pegando a flag toda hora não Tem que chegar dando skill Alguém dá uma skill nele Pelo amor de Deus Pra ele interromper o cast Tem que dar um Dar um polimorfo nesse cara aqui Pra ele não dar uma curada E esse DK me batendo loucamente aqui Ah, velho Aí que é foda Tentar dar um combo nele Vamos ver se cola Ah, a hora que eu ia combar nele, velho Olha o tanto de gente que chegou Mano do céu Não tem como Bom Estamos dominando uma base lá Eu só não quero que os caras peguem a flaguinha Vamos, time Vamos sustentar Sustentar três bases E não deixar os caras Ah, pegar a flag Que bosta Então vamos tomar outra base deles Já que a gente não conseguiu pegar a flag Vamos tentar pegar essa base aqui Esse guerreiro aqui vai virar cocosito Fica safe aí, guerreiro Caralho, velho Cara forte da porra Aí vai vir dois É lógico, né É lógico que vai vir dois, né Mano, os guerreiros estão batendo O que é isso aqui, será? Não dá pra ver O maluco grudou em mim ali Virei cocoso É que também meu item level É, se bem que no PVP O item level não faz tanta diferença assim, né Então É, a GG, guys GG Abriu 200 pontos de diferença Os caras estão sabendo proteger os objetivos E o meu time tá só viajando Cadê o meu? Eu tenho que... Isso aqui é uma coisa que eu tenho que deixar na barra também, velho Roubar feitiço Uma coisa que eu não tô usando Que eu deveria começar a usar É o tal do bloco de gelo, né Eu tô esquecendo que eu tenho um bloco de gelo Isso que dá pra ficar tempo sem jogar com boneco, mano A gente fica muito perdido Agora eu vou me vingar daquele guerreiro cornito Ô, você mesmo, meu druida Mano, mas tem um healer aqui com ele, não tem? Não é possível que ele tá curando tudo isso Ah, não, tem um... Ah, me deu uma bagata Curno Bagatito Não vou conseguir acertar o bagulho Ah, os caras chegam muito rápido, mano Isso aí é louco Tenta dar um pole nesse healer aqui Ah, ele é o vasco mais escruta que eu já fiz na minha vida Agora você vai cair, healer Você vai cair, você vai cair, você vai cair Uh, tomou A pedrada Mata esse xamã, pelo amor de Deus Ih, fodeu O feral colou em mim Tô duas horas silence Feral, me larga, velho Pelo amor de Deus Não tem mais teleporte pra escapar Não tem nada E, ó Cadê meu time, mano? Cadê a galera? A galera tá... Briga aqui, ó O erro violento dessa BG é você lutar aqui, ó Você não tá lutando nem na bandeira Nem defendendo base Você tá aqui piruando errado, velho Aquilo é muito troll 1.377 Os caras tão só entregando bandeira Enquanto a gente tá morrendo Ah, pelo amor de Deus Dá até desgosto Sai daí, velho Pegou o bagulho Não fica parado, não Faz falta o time lutando, mano Vou começar a combar no xamãzinho ali Mas não deu bom, não Vamos... Vamos mais uma, mano Esqueça aqui, foi muito troll Vamos sair Vamos sair A galera trollou demais Mano, segunda tentativa aqui pra gente Ver se a gente vai bem na BGzinha E eu caí numa das BGs que eu mais gosto de fazer, galera Aproveitando aqui Eu tava falando com o inscrito Mazin Me chamou aqui no chat E ele falou que ele gosta muito do canal Um abraço, Mazin Tamo junto, meu querido Que bom que você conseguiu instalar o Elvui aí Com as dicas do canal Obrigado mesmo pelo carinho E eu queria dizer pra vocês Que são essas mensagens Que motivam cada dia mais e mais De a gente continuar fazendo conteúdo de WoW aqui Manos, muito obrigado pela atenção Carinho e amor Que vocês depositam no nosso canal, tá? A gente não estaria aqui se não fosse vocês Então, bora Que essa aqui vai ser vitória Cara, mudei pra Fire, né? Não sei se eu cortei o pedaço do vídeo Que eu falei que eu mudei pra Fire Mas eu tô farinoso aqui agora Eu tive um pouco de problema Que eu acostumei com essa barra Desse jeito aqui, ó Eu botei o Polymorph Esse aqui tava aqui também O stunzinho Pra dar aquele Bafo de dragão E o stun, a gente dá aquele stun Congelar os caras Teleporta pra longe Aí teleportou Casta o Wig in Impacto Maior Casta as paradas todas E aí a gente Ó, o escudo tava aqui na barra de coisa Eu costumo deixar sempre Uma dica da hora É deixar sempre Independente da spec Que você utilizar As skills que são em comum Você deixa sempre no mesmo Hotkey Senão quando você muda de spec Você fica perdido Igual eu tava perdido Na outra BG de Frost, véi Vamos ver se agora a gente consegue Fazer uma play melhorzinha Eu gosto bastante, bastante, bastante Dessa Ó, eu tenho invisibilidade Que na outra eu nem utilizei Mosquei também, né Mas se bem que Foi uma BG Que não dava pra fazer muita coisa Tem algumas skills também Que a gente pode utilizar Em bala de fogo Esse aqui é passivo Já tá, já tá na barra Já tá na barra Esse aqui é passivo Já tá na barra O dragãozão Combustão Que é pra gente dar mais dano Chamas aumenta 100% a chance Acerto crítico, meu filho Manos, vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pegar uns Orbs Nessa BG aqui O objetivo dela É a gente catar os Orbs Esses Orbs aqui, ó E ir lá pro centro Manos, então Vamos esperar que a gente Tenha algum Healer Puta, a gente tem um Healer Priest, mano A gente tem um Healer Priest Eu vou ficar na contenção Vou ficar tentando explodir Os caras com o Igna Impact Enquanto Ó, eu vou ficar invisível Já vou dar target Nesse maluco aqui Que eu já vou castar Um Igna Impact Eu mato nele lindamente Vamos tentar ver se a gente consegue Quebrar Ai meu Deus Eu tô fora de alcance Ou vamos matar o Healer Desse cara primeiro Deixa eu ver se eu consigo Vim aqui por cima Vem cá, Healer Ó, aquele Healer ali Tá morto Caralho, velho Ô, mas aí fica foda Tomei os bagulho e tudo Não, não morre não Pior que eu não tenho uma curinha Ai, eu não posso ficar aqui, velho Pior que ali Eu tomo muito dano Dos caras Opa, opa, opa Eu não vou pegar esse Orbe não Se eu pegar eu tô foda Ih, fodeu Alô Eu vou dar um dano Nesse cara aqui Eu tô sem escudo Eu gastei tudo Ah, velho Eu tinha gastado tudo Pra escapar do dano ali, mano Senão eu ia conseguir matar Aquele guerreiro ali Ele não ia nem descer com o Orbe Tá vendo, a gente Tem que salvar os cooldowns Mas tá, beleza Tamo ganhando Tamo ganhando Essa aqui eu falei pra vocês Essa aqui vai ser Mano, eu achei que eu ia explodir Aquele Healer no começo lá, hein Ah, achei Ele tomou o Ign Impacto Tomou o As Instante Skill aqui Tomou o Skill Procada E mesmo assim ele Manteve em pé Que doideira Vou dar o Need for Speed Pegar a montaria Jesus amado Tamo ganhando Let's go Ó, os caras já tão vindo aqui Na loucura Frenético A batalha mesmo Tem que acontecer aqui no meio, ó Eu já vou dar Skill Instante Nesse cara aqui Só pra gente poder matar ele logo Nossa, o que é isso que eu tomei, velho Ó o Healer Ó o Healer Dá um Pole no Healer Dá um Ign Impacto do Capirô Ah, o Min Impacto Não saiu, velho Tô meio Agora vai sair Agora vai sair Porque eu acho que eu tô Ninguém tá Ninguém tá me olhando Meu Deus do céu Cara, alguém me bateu Eu nem vi Eu tô sem pedra de Loki também Que bosta, velho Tô jogando mal, mano Tô jogando mal Não sei porquê, né Às vezes é porque eu sou ruim mesmo Mas os Ign Impacto Parece que não tão dando aquele Dá o dano Mas parece que eu não tô conseguindo castar Tem sempre um corno me dando Ó, esse aqui a gente tem que matar ele Antes que ele faça Caralho, velho Vou ter que te Ah, boa Matou Desce com essa parada lá Vamos proteger nossos Boa Puxou o Healer deles Vamos tentar dar um daninho Dar um TP aqui Só pra não perder a bola O bagulho Ah lá, velho Ele tomou Ele tomou o dano do Ign Impacto Mas mesmo assim Ele manteve Vai, 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 vai Foi lá pra cima Tomou o Ign Impactoso Vamos botar um bagulho Esse tá morto Esse tá morto Ah, não, mano Vamos naquele Loki Que tá tomando um dano ali Ih, tomei um Um fogo bloqueado Desce aqui, desgraçado Esse espírito vai morrer Eu vou garantir a morte dele Boa, boa, boa Vamos dar um Cara, eu quero Eu quero muito esse Healer, velho Vou dar um Polimorfo nele aqui E vamos começar a dar as baradinhas Ou então vamos nesse cara, né Opa, tem um Um cara me dando a porrada aqui O esquema é matar o Paladino Que o Paladino que tá segurando O bagulhete Ah, mano Boa, 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 boa Ou você me dá um Interrupt Ou você tá morto, mano Boa Consegui, mano Vai, Target Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Agora é só a gente ficar aqui Segurando os cara Mantendo as bolinhas aqui dentro Deixa os mané brigar lá fora Botar um Meteor aqui Eu consigo? Ah, só Naquina é foda Opa, belo push Belo grab Dá uma pancadinha nesse Warlock aqui Só ver o dano que dá o combo Uh Metade da life Vem cá, corno Caralho, vai também Sai do gelo, meu Deus Sai do gelo, véi Caralho Eu errei a skill de Olha lá Eu saí lá de baixo O que aconteceu? Tomamos no Brioco Já vai descer pra briga Ninguém tá me vendo 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 Ai, a bola de porco Olha como vai Olha como vai Uh, que paulada Ah, manos Eu devia ter parado Utilizado o escudo E depois Tentado fazer alguma coisa Bom, tamo ganhando 1072 a 836 Tá, tá dando bom Não estou jogando Aquele fino do fino Mas eu tenho que voltar A treinar, manos Eu tenho que voltar A treinar no PVPzinho Porque é muito gostoso Jogar isso aqui Quem curtiu o PVP aí Deixa aquele likeoso Eu quero ver se a gente Bateu um recorde de like aí Se a gente bater 150 likes Nesse vídeo aqui Meu Deus do céu Mano, a gente tem que Entra todo mundo junto lá Foca Healer Foca Healer Caralho, fudeu Os caras tão tudo agrupados Ah, mano Os caras tão tudo agrupados Boa, boa, boa O foda É que os caras tão Todo mundo agrupado E a gente tá aqui fora E eles tão virando Uma parada Aí, aí Vem o O Hulk Fazendo o que sabe Fazer de melhor Ué, a Polimorfo Não pegou nele não? Aí, é foda, hein Cara, como é que eu odeio o Hulk, velho Não pegou Polimorfo Não pegou nada nele A gente Os caras vão virar a parada Se a gente não entrar lá no meio Deixar os malucos pegar 3 orbs Tomamos Já tomamos uma virada já Já tomamos uma viradinha Foda, velho Foda Os caras não Cumprem o objetivo Eles tão com 3 bolas lá dentro Se não entrar e comer esses caras Agora Cadê o Healer? Dá o Tab no Healer Dá o Tab no Healer Já toma tudo Que tem que tomar também Meu Deus do céu Não dá, velho Eu entrei ali e já tomei pancada Meu Deus do céu Barra, BG Focus on Healers Noobs Pelo amor de Deus Ó Agora a gente pegou 3 dos caras A gente ainda tá atrás Vamos, velho Eu quero ir pra porrada Cara, esses 20 segundos morto aqui É foda Tomai morto Essa é a BG do cemitério Tomai do cemitério Do que batendo nos caras Meu Deus Vamos, 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 vamos Vamos, time Vamos, time Já pega essa orb aqui Já vamos entrar lá no meio da galera 1296 A gente ainda tá perdendo Ah, Fear não, velho Pelo amor de Deus Eu esqueço que Preach tem essa bosta Meu teleporte não tá funcionando Não tem nada funcionando Tô tomando polimórfico Nem retardado Ah lá, morri Ai, cara Um minuto de silêncio Viu, pra essa BG aqui Dei dois golpes finais só Tem dia que não vai, velho Tem dia que não vai Eu tô sentindo falta de algum sustain, mano Eu tô Eu acho que é isso mesmo Bands, então eu não vou entrar em outra BG não Hoje o dia não tá pra BG Eu também vou ficar gravando aqui eternamente Até conseguir gravar um vídeo pra vocês de BG não É bom que vocês verem o meu progresso aí Basicamente eu sei que eu tô fazendo coisas erradas Eu tô tentando fazer o arroz com feijão, né Que é basicamente a gente foca healer Mata os healers Depois vira na galera Faz o objetivo Pega as bolas Fica dentro do negócio Eu não peguei as orbs ali na última BG porque eu sou mago, né Teoricamente eu tenho que ajudar a explodir os caras Só que a galera viu que tava perdendo O que eles fizeram? Eles aproveitaram que o nosso time morreu O nosso time fez uma coisa errada Que entregou o jogo A gente tava com um orbe no meio Ao invés de a gente ficar no meio Protegendo e ganhar o jogo A gente saiu pra caçar os caras que tava fora Nisso os caras que tava com a orbe Dentro do jogo perderam as orbes dele Os caras do lado de fora mataram a gente Cataram e entraram E o que eles fizeram? Se uniram todo mundo ali no meio Aí você não mata, mano Aí não tem como Porque aí vem um DK, te puxa Os caras te dão pole Te dão tudo que tem que dar E a gente só toma na cabra, velhos Beleza, então eu vou finalizar o vídeo por aqui Vamos gravar mais BG Vai ter BGs aí com vitória Eu vou gravar umas arenas Arenas acaba que depende um pouco mais da nossa habilidade Então eu acredito que vai ser mais da hora de jogar, né? Areninha a gente vai ganhando E a gente sente que é porque a gente mereceu mesmo Agora BG, velho BG eu fiz o que eu podia ali Mas os caras não focaram Então deixa arder Tamo junto, mano Desculpa que me abraça Muito obrigado pelo vídeo Desculpa ter atrasado hoje aí Mas eu não consegui gravar Eu já vou gravar aqui as areninhas Pra gente poder postar amanhã E não ficar sem vídeo, tá? E meu microfone tá chegando também E a gente já vai gravar com uma qualidade melhor Tamo junto, mano Desculpa que me abraça Dá aquele abraço Obrigado pelo apoio sempre É nóis Desculpa que me abraça